Fala galera do nono ano, beleza? Primeiramente eu queria agradecer a vocês todos aí que estão acompanhando certinho as escolas, as redes sociais aí, né, o que a gente tá mandando pra vocês os conteúdos e estão conseguindo ir bem, tá? Eu sei que é um pouco difícil, mas a gente tá conseguindo sofrer bem isso aí e pra continuar agora, pessoal, a gente tinha parado na sala de aula eu já tinha explicado pra vocês, corrigido, a unidade 1, 2 e 3, né, de geografia Então agora eu vou explicar um pouquinho, um vídeo curto, mas explicando o mais interessante o mais importante da unidade 4 pra vocês, que são a Europa Aspectos Naturais, né? Se vocês quiserem acompanhar aí, abram a postilha na página 384 e acompanhem a explicação, pessoal Primeiramente, vocês vão ter na postilha falando sobre a localização geográfica da Europa, tá? Vai falar o tamanho da Europa, né, 10.526.322 km² ou seja, relativamente, comparando com outros continentes, a Europa é pequena, né? Como eu tinha dito no vídeo anterior, a Europa é uma península da Ásia, falando na geografia Ela é só considerada um continente pelas características históricas, né? Vocês vão ver também que logo depois da localização vai estar falando as limitações, né? O mar Mediterrâneo, o Oceano Iguaçu e o Ártico, o leste da Ásia e o oeste com o Oceano Atlântico, né? Fala um pouquinho das áreas que cortam a Europa, né? O território, né? É uma zona de iluminação temperada, ou seja, a Europa, a gente está vendo também a Europa também sofrer um pouquinho com a questão do clima, porque é uma área temperada O clima da Europa equivale mais ou menos do Rio Grande do Sul para a Argentina, para baixo ali Porque é uma área temperada de iluminação, tá bom? É... iluminação do Sol aí é uma área temperada É... e está aí situada entre o Trópico de Câncer e o Circo Polar Ártico Ou seja, está bem longe do Equador, né? Então, é uma área aí que, de acordo com a estação do ano, você vai ter estações bem definidas, tá bom? Na sequência, vocês vão ver aí o mapa da Eurásia, né? Que seria, tipo, a Europa e a Ásia juntas, mostrando todos os países, tá bom? Aí você tem, na sequência, um mapa mostrando os acidentes geográficos Ou seja, as áreas montanhosas, as áreas de península, os estreitos, arquipélagos aí, né? E todas essas áreas, a gente comentou um pouquinho disso em sala de aula Não sei se vocês lembram Falamos também de geomorfologia e geologia As áreas mais altas, mais baixas da Europa, né? Dobramentos modernos, penínsulas, né? Vocês podem reparar aí, ver as áreas que estão em marrom no mapa São áreas dobrantes modernas, áreas montanhosas, né? As áreas em verde são planícies Aras mais baixas, lembrando que a cor também é representada no mapa Na sequência, vocês têm as cadeias de montanhas Eu acho que foi bem aí que eu parei em sala de aula Se vocês se recordam, foi bem nesse ponto, né? E a hidrografia europeia Fala um pouquinho dos principais rios da Europa, né? Como o rio Danúbio, o rio Sena na França O rio Elba, rio Reno A Europa, pessoal, se você comparar com o Brasil Tem poucos rios, o Brasil tem muito mais rios Por isso que cada rio da Europa é muito importante, né? Pra escolar produção, pra água, né? Pra tudo que você pensar, porque sem água ninguém vive, né? Então a água é muito importante, né? Nos rios europeus também E pra finalizar esse ponto, falava dos tipos climáticos Vocês vão reparar que os tipos climáticos aí Eles separam-se em seis principais São eles, subpolar e frio de montanha No norte da Europa O temperado frio, né? Também no norte, mas um pouco mais abaixo O temperado oceânico Esse temperado oceânico, pessoal É o clima da França, por exemplo, em Paris Quer dizer o quê? Que é temperado de acordo com a época do ano E tem influência do mar, do oceano Então geralmente a maritimidade influencia muito Tá bom? Além disso, o temperado continental também Já no meio ali, na área mais central Da Alemanha pra frente Já pegando a área da Rússia também Temos o Mediterrâneo, cara da Itália, né? Com a influência do mar Mediterrâneo E o semiárido temperado Que já é quase na divisa com a Ásia, né? Já na área lá, próxima à Turquia, pra frente Aí depois vai ser um jogo rápido Tem três questõezinhas que vocês vão fazer E depois a gente vai responder Com eles juntos aí E aí já começava a falar Dos principais fatores climáticos